Olá meus amigos, um dia de muita pá para todos nós, hoje exatamente 5 de novembro de 2021 e estamos nós reunidos para estudarmos o livro Obras Póstumas, tradução de Evandro Noleto Bezerra, material do professor Allan Kardec. Nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Divino amigo Jesus, queridos amigos espirituais, nós mais uma vez Senhor em teu nome nos reunimos para estudar a doutrina dos espíritos. Te solicitamos, amado Mestre, o amparo de que tanto necessitamos para fazer esse trabalho, a inspiração que se torna indispensável, porque não temos capacidade intelecto-moral para compreender lições tão grandiosas. Que os amigos espirituais, que aqui se fazem presente, possam mais uma vez nos amparar, nos inspirar, porque é em teu nome, Senhor, que todos nós aqui nos encontramos. Graça te damos, amado Mestre Jesus, que assim seja. Então nós estamos estudando homens duplos, aparições de pessoas vivas. Nós iniciamos o estudo e estamos ainda no comentário, no item 6. Nesse momento, o professor Allan Kardec, ele está aqui colocando histórias que chegaram até ele, contando sobre aparições de homens duplos, algumas histórias assim um pouco exageradas, mas ainda assim ele coloca a história e ele depois vai refutar alguns pontos que ele discorda. Então nós estamos aqui ouvindo as histórias. Vamos continuar? F, da cidade de Z, que mais tarde foi juiz, encontrando-se no campo durante a mocidade, foi solicitado por uma moça da casa para ir buscar uma sombrinha que ela havia esquecido no seu quarto. Ele foi e viu a moça sentada à sua mesa de trabalho, porém mais pálida do que quando a deixara. Ela olhava para a frente. Apesar do medo de que foi tomado, F apanhou a sombrinha, que estava ao lado dela, e a levou. Vendo-o, de semblante transtornado, disse-lhe a moça, Confesse que viu alguma coisa que me viu no quarto. Não se aflija, pois não estou para morrer. Sou dupla, em alemão, Dopenhauer, que quer dizer, literalmente, alguém que anda dupla. Em pensamento, eu estava junto do meu trabalho e já muitas vezes deparei com a minha imagem ao meu lado. Nada fazemos uma a outra. Olha essa história. Vamos lá entender. Essa senhora, essa jovem, teria consciência e ela mesmo se vê de forma dupla. O seu corpo e o corpo. Vamos só entender a história, depois vamos entender as explicações. E tem sete, já é outra história. O Conde Dê e as sentinelas julgaram ter visto uma noite a Imperatriz Elizabeth da Rússia, sentada em seu trono, na sala onde este se erguia, em trajes de grande gala. Estando ela, naquele momento, deitada, ia dormir no seu quarto. A Dama de Honra, convencida do fato, foi despertada. A Imperatriz se dirigiu também para a sala do trono e viu lá a sua imagem. A Imperatriz, ordenou a um sentinela que fizesse fogo. Imediatamente, a imagem desapareceu. A Imperatriz morreu três meses depois. Então, aqui mais uma nova história de alguém que, inclusive, chegou a se ver. E três meses depois, a Imperatriz desencarnou. Vamos ver outra história, item oito. Um estudante chamado Elger, tornou-se muito melancólico, depois de se ter visto várias vezes com a roupa vermelha que é habitualmente usada. Nunca via o seu rosto, mas apenas os contornos de uma forma vaporosa que muito se parecia com ele. E sempre ao cair da tarde ou ao luar, via a imagem no lugar em que acabava de ter estudado por longo tempo. Porque se nós formos usar a lógica, o que nós aprendemos? O espírito se divide? Não. O pensamento é um atributo do espírito. E quando nós encontramos o fenômeno da bicorporeidade, o corpo físico entra num torpor e ele lá se materializa na sua condição de espírito. O ser pensante está lá na materialização, não num corpo que está no torpor. Essa história da jovem, a gente percebe alguém consciente. Porque ela se vê e se identifica. Esse jovem agora, da mesma forma, e a rainha também. Ela se via lá. Então, vamos pensar, né? Item 9. Outro caso. Então, eram três imagens, o corpo estava num cano, ela estava se vendo? Não, nesse caso da Imperatriz, ela estava dormindo e os funcionários viram-na sentada no seu trono com trajes de gala. Mas a sua secretária particular, vamos dizer assim, sabia que ela estava dormindo e a funcionária também viu a Imperatriz. Aí ela foi até o aposento da Imperatriz e acordou a Imperatriz. E quando a Imperatriz veio, a Imperatriz também se viu sentada no trono. Aí ela pediu que acendesse o fogo, uma tocha, e aquela imagem desapareceu. Então, seriam duas pessoas, não três. Ok? É assim, vamos dizer, você está dormindo no seu quarto. Fogo. Sim, 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 sim. E a imagem desapareceu. Vamos supor que você esteja no quarto, dormindo. E eu estou aqui na sala da sua casa. E de repente eu olho e te vejo. Mas eu sei que você está dormindo. Aí eu vou lá e te acordo. Ah, eu não estou te vendo na sala. Aí você vem junto comigo e você também se vê. Entendeu? Vamos para o item 9. Uma professora francesa, Emile Sager, perdeu 19 vezes esse cargo. Porque aparecia por toda parte em duplo. As moças de um pensionato em, eu irei ler como está escrito, porque nós não sabemos a pronúncia. Neil Elk, na Livônia, viram-na algumas vezes no salão ou no jardim. Quando, na realidade, ela se achava em outro lugar. De outras vezes, viam em frente ao quadro negro, durante as aulas. Duas senhoritas sadiei. Uma ao lado da outra. Exatamente iguais. Fazendo os mesmos movimentos. Com a única diferença de que só a verdadeira, Sager, tinha na mão um pedaço de giz. Com o qual escrevia no quadro. Então, a obra do senhor Perti contém grande número de fatos deste gênero. Então, aqui já é o professor Allan Kardec relatando. Ele relatou algumas histórias da obra do senhor Perti. E agora ele diz. É de notar-se que em todos os exemplos citados, o princípio inteligente se mostra igualmente ativo nos dois indivíduos. Porque, lembra? A rainha estava lá sentada, agindo no trono, a imperatriz. E, de repente, a funcionária foi até o seu quarto, chamou a imperatriz. E a imperatriz estava agindo. Então, essas observações... Entende, gente? Porque o ser pensante é o espírito. Então, é aquilo que ele diz. É de notar-se que em todos os exemplos citados, o princípio inteligente se mostra igualmente ativo nos dois indivíduos. E até mais ativo no ser material. Quando o certo era dar-se o contrário. Mas o que nos parece radicalmente impossível é que haja antagonismo. Divergência de ideias, de pensamentos e de sentimentos nos dois seres. Entretanto, essa divergência se manifesta no número 4. No qual um previne o outro de sua morte. E no número 7, em que a imperatriz manda atirar sobre o seu outro eu. Porque ela manda realmente atirar fogo. Admitindo-se a divisão do perispírito e uma força fluídica suficientemente, suficiente para manter a atividade normal do corpo. Supondo-se também a divisão do princípio inteligente ou uma irradiação sua capaz de animar os dois seres. E de lhe facultar uma espécie de ubiquidade. Esse princípio que é uno tem que se conservar idêntico. Não poderia pôr de um lado haver uma vontade que não existisse do outro. Porque enquanto o outro estava lá sentado, a imperatriz queria que tocasse fogo. Cadê o seu uno aí? A menos que se admita que haja espíritos gêmeos, como há corpos gêmeos. Isto é, que dois espíritos se identifiquem para encarnar num só corpo, o que não é concebido. Em todas essas histórias fantásticas, se há alguma coisa que se deve guardar, também há muitos que repudiar. Sem falar nas que pertencem ao domínio da lenda. Longe de nos induzir a aceitá-las cegamente, o espiritismo nos ajuda a separar o verdadeiro do falso. O possível do impossível. Mediante leis que nos revelam. Relativas à constituição e ao papel do elemento espiritual. Não nos precipitemos, todavia, em rejeitar, a priori, tudo o que não compreendemos. Porque estamos muito distante de conhecer todas as leis. E porque a natureza não nos revelou ainda todos os seus segredos. O mundo invisível é um campo ainda novo de observações. E seríamos presunçosos se pretendêssemos haver sondado todas as suas profundezas. Quando novas maravilhas se desdobram incessantemente aos nossos olhos. Entretanto, há fatos cuja lógica e as leis já conhecidas demonstram a sua impossibilidade material. Tal é, por exemplo, o que vem relatado na revista Espírita de fevereiro de 1859. Sob o título de Meu Amigo Hermann. Trata-se de um jovem alemão, da alta sociedade, fino, atencioso, de bom caráter, que, todas as noites, ao pôr do sol, caía em estado de morte aparente, durante o qual seu espírito despertava no antípodas, que seria o contrário, né? Antípodas, na Austrália, no corpo de um delinquente que acabava sendo enforcado. O contrário, antípodas, né? O contrário, o qual seu espírito despertava nos antípodas, na Austrália, no corpo de um delinquente que acabava sendo enforcado. O simples bom senso demonstra que, admitida como possível essa dualidade corpórea, o mesmo espírito não pode ser, alternativamente, um homem honesto durante o dia, num corpo, e à noite, um criminoso em outro corpo. Você entende? Porque não é o corpo que dá qualidade ao espírito, é o espírito que dá as qualidades ao corpo. Dizer que o Espiritismo acredita em tais histórias, é dar provas de que não o conhece, visto que, ao contrário, ele fornece os meios de evidenciar quanto elas são absurdas. Mas, ao mesmo tempo que demonstra o erro de uma crença, prova que, muitas vezes, essa crença repousa num princípio verdadeiro, desfigurado ou exagerado pela superstição, que é aquela história, quem conta um conto acaba aumentando um ponto. Trata-se de despojar o fruto da casca que o envolve. Está dando, gente, para compreender? Está bem explicado, né? As anotações do professor. Quantos contos ridículos não foram inventados sobre o raio antes que se conhecesse a lei da eletricidade? Dá-se a mesma coisa no que diz respeito às relações do mundo visível com o mundo invisível. Tornando conhecida a lei que preside a essas relações, o Espiritismo os reduz à realidade. Esta realidade, porém, ainda é excessiva para os que não admitem nem almas, nem mundo invisível. Segundo estes tais, tudo que sai dos limites do mundo visível e tangível é superstição. Daí porque denigrem o Espiritismo. Tem uma nota da redação. É, editora francesa. Vamos lá, vamos ver. E aqui nós temos uma observação, gente, mas essa observação é uma nota da redação e a nota do tradutor colocou refere-se à editora francesa que publicou o livro. Então, vamos ver aqui essas observações. A questão muito interessante dos homens duplos e a dos agentes, isso aqui não é Kardec, tá? Lembra que é da editora. E dos homens agentes, ou seja, que não foi gerado, esse aí negativo, que aqueles que aquela se liga intimamente foi, até agora, relegada a segundo plano pela ciência espírita. A falta de documentos suficientes para a elucidação de uma e outra. Essas manifestações, por mais estranhas que sejam, por mais incríveis que pareçam à primeira vista, sancionadas pelas narrativas dos mais sérios historiadores da Antiguidade e da Idade Média, confirmadas por acontecimentos recentes, anteriores ao advento do Espiritismo ou contemporâneos, de modo nenhum podem ser postas em dúvida. O livro dos médios, no artigo intitulado Visitas Espirituais entre Pessoas Vivas e a Revista Espírita, em muitas passagens, confirma a realidade de tais manifestações de forma absolutamente incontestável, de um confronto e de um exame aprofundado de todos esses fatos. Mas o professor Allan Kardec, ele não está indo contra o fato dessas duas aparições, desse homem duplo. Ele está indo contra a ideia de que os dois estejam em atividade. Então, quando ele fala no livro dos médios, mas eles ficaram dormindo e foram em espírito, visitaram e alguns médios viram. Mas um estava dormindo, não estavam os dois em atividade. O que o professor Allan Kardec está aqui indo contra é o fato dos dois corpos estarem em atividade. Mas vamos lá. Visitas Espirituais entre Pessoas Vivas. E a Revista Espírita, em muitas passagens, confirma a realidade de tais manifestações de forma absolutamente incontestável. De um confronto e de um exame aprofundado de todos esses fatos, talvez resultasse uma solução, pelo menos parcial, da questão e a eliminação de alguma das dificuldades que parece envolver. Ficaríamos muito gratos aos correspondentes que se dignassem fazer dessa questão um estudo especial, quer pessoalmente, quer por intermédio dos Espíritos, e de nos comunicar o resultado de suas pesquisas no interesse, é claro, da difusão da verdade. Compulsando, ou seja, analisando rapidamente os anos anteriores da Revista Espírita e considerando os fatos assinalados e as teorias enunciadas para os explicar, chegamos à conclusão de que talvez fosse conveniente dividir os fenômenos em duas categorias bem distintas, o que permitiria dar a eles explicações diferentes e demonstrar que são mais aparentes do que reais as impossibilidades que se levantam contra a aceitação pura e simples dos mesmos fenômenos. Ele pede para que vejam-se a respeito os artigos da Revista de Janeiro de 1859 O Louquinho de Bayon, fevereiro de 1859 Os Agêneres e Meu Amigo Herman, maio de 1859 O Laço entre o Espírito e o Corpo, novembro de 1859 A Alma Errante, janeiro de 1860 O Espírito de um lado e o Corpo do outro Março de 1860 Estudo sobre o Espírito das Pessoas Vivas O Doutor V e a Senhorita S, abril de 1860 O Fabricante de São Petersburgo Aparições Tangíveis, novembro de 1860 História de Maria de Agreda Julho de 1861 Uma Aparição Providencial e etc Também nota da editora Vale ressaltar É sempre bom ele citando aqui a Revista Espírita E nos fazendo realmente um convite A conhecer essas obras A Faculdade de Expansão dos Fluidos Perispiríticos Já está hoje sobejamente demonstrada Pelas mais dolorosas operações cirúrgicas Realizadas em doentes adormecidos Quer pelo clorofórmio e o éter Quer pelo magnetismo animal Não é raro, com efeito Ver-se estes últimos conversando sobre coisas agradáveis e alegres Com os assistentes Ou se transportando para longe em espírito Enquanto o corpo se retorce com todas as aparências De estar experimentando horríveis torturas A máquina humana Imobilizada no todo ou em parte É retalhada pelo escalpelo brutal Que seria o bisturi Do cirurgião Os músculos se agitam Crispam-se Contraindo-se, né gente? Os nervos E transmitem a sensação ao aparelho Cérebro espinhal Mas a alma Que no estado normal É quem sente a dor E a manifesta exteriormente Afastada momentaneamente do corpo Que está sendo operado Dominada por outras ideias Por outras ações Só a insurdina é avisada Do que se passa no seu envoltório mortal Gente, que coisa, hein? E se conserva perfeitamente insensível Quantas vezes não se tem visto Soldados gravemente feridos Absorvidos pelo ardor do combate E perder sangue e forças Combater e por muito tempo ainda Sem se darem conta de seus ferimentos? Um homem Fortemente preocupado Recebe um choque violento Sem sentir coisa alguma E só quando cessa A abstração de sua inteligência Reconhece Tê-lo atingido A sensação dolorosa Que experimenta A quem não aconteceu ainda Durante uma profunda contenção Do espírito Passar pelo meio De uma multidão tumultuosa E ululante Sem nada ver Sem nada ouvir Embora o nervo óptico E o aparelho auditivo Hajam percebido E transmitido Fielmente A alma e sensações Às vezes A gente tem um exemplo simples Você está dentro do carro E você vai Daqui a pouco Você dá uma despertada E diz Nossa, eu já estou aqui Passei por tal lugar Tal lugar E não me apercebi Já aconteceu isso? Pelos casos Que precedem E por Uma infinidade De fatos Que seria inútil Reproduzir aqui Mas que todos Podem conhecer E apreciar É fora de dúvida Que o corpo Pode desempenhar Suas funções orgânicas Estando longe O espírito Levado Por preocupação De outra ordem O perispírito Indefinidamente expansivo Conservando A elasticidade E a atividade Necessária A existência Do corpo Acompanha Constantemente O espírito Durante a sua Prolongada viagem Pelo mundo ideal Se Além disso Considerarmos A propriedade Muito conhecida Que ele possui De condensar-se Propriedade Que ele permite Tornar-se visível Sob aparência Corpóreas Aos médios Videntes E Mais raramente A qualquer pessoa Que se ache No local Para onde o espírito Se haja transportado Não poderemos Pôr em dúvida A possibilidade Do fenômeno Da ubiquidade Está pois Demonstrado Que uma pessoa Viva Pode aparecer Simultaneamente Em dois lugares Afastados Um do outro Num Com seu corpo real No outro Com seu perispírito Momentaneamente Condensado Sob aparência De suas formas Materiais Entretanto De acordo Nisto Como sempre Com Allan Kardec Só podemos admitir A ubiquidade Quando reconhecemos Identidade perfeita Nos modos Pelos quais Se comporta O ser aparente Tais são Por exemplo Os fatos Anteriormente citados Número 1 e número 2 Quanto aos fatos Quanto aos fatos Que se seguem A esses E que consideramos Inexplicáveis Se lhes aplicarmos A teoria Da ubiquidade Logo nos parece Se não Se não indiscutíveis Pelo menos Admissíveis Desde que os Consideremos De outro ponto De vista Nenhum Nenhum Dos nossos Leitores Ignora A faculdade Que possui Os espíritos Desencarnados De mostrar-se Sobre aparência Material Em certa circunstância E em particular Os médios Videntes Contudo Em certo Número de casos Tais como Os das Aparições Visíveis E tangíveis Para uma Multidão Ou para Umas tantas Pessoas É evidente Que a percepção Da aparição Não é devida A faculdade Mediúnica Dos assistentes Mas a realidade Da aparência Corpórea E nessa circunstância Como nos casos De ubiquidade Essa aparência Corpórea Resulta Da condensação Do aparelho Perispirítico Porque Para eu ver Um espírito Eu tenho que ser Médio Mas no caso Aqui dessa Condensação Independe Se a pessoa É média Ou não Vidente Ela vai ver Ora Se os espíritos Na maioria Das vezes Para se tornarem Reconhecíveis Se apresentam Tais quais Eram em vida Com as Vestes Que habitualmente Usavam Não lhe será Impossível Que se apresentem Vestido De modo Diferente Ou mesmo Sobre outros Aspectos Como O louquinho De Bayoni Por exemplo Está lá Na revista Espírita De 59 Que aparecia Ora Sobre a sua Forma pessoal Ora Com a figura De um irmão Seu Que também Já havia Morrido Ora Sobre o aspecto De pessoas Vivas E até Presentes O espírito Tinha um cuidado De fazer Reconhecida A sua Identidade Apesar Das várias Formas Sobre as Quais Se apresentavam Ele Porém Nada teria Feito Se as Testemunhas Das Manifestação Não Estivessem Convencidas De que Assistiam A um Fenômeno De Ubiquidade Se Considerando Esse fato Como procedente Fato que Está longe De ser Isolado Procurarmos Explicar Os de Número 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 Que nós Estudamos Talvez Possamos Aceitar A realidade Deles Ao passo Que Admitida A ubiquidade A incompatibilidade Das ideias O antagonismo Dos sentimentos E a atividade Do organismo Das duas Partes Não nos Permitem Considerá-los Possíveis Tá Porque lembra Sempre Quando falar Em ubiquidade Um ser Está lúcido Consciente O outro Está entorpor Tá E como ele Diz Não há uma Incompatibilidade Das ideias Porque o espírito É o mesmo Se Em vez De imaginarmos O professor Becker Fato Fato Número 4 Em presença Do seu Sózia Admitirmos Que ele Tem Adiante De si Um espírito Que ele Aparecia Com o seu Aspecto Deixa de haver Qualquer Antagonismo E o fenômeno Entra No domínio Do possível Essa pergunta Foi feita E não Não me recordo Se está em um livro Dos espíritos Ou livro Dos médios Se um espírito Pode tomar Forma De outro E lá É bem claro Que não Não pode Não é permitido Tá Mas ele levantou Aqui essa hipótese Lembra que essas Observações Aqui Não são de Kardec E lembra Que nós estamos Lendo Obras póstumas O que está escrito Aqui O professor Allan Kardec Não pode refutar Em relação Que a editora Está escrevendo A gente tem que entender Que nós estamos Lendo um livro Obras póstumas Tá O professor Allan Kardec Já havia desencarnado E todo esse material Aqui Eram anotações De Kardec E a editora Decidiu comentar Sobre homens duplos Estamos juntos Estamos tendo Conhecimento Tá Do texto Mas não pode Não pode Você não pode Tomar a forma De repente Eu tomar a forma Do Allan O meu perispírito Tomar a forma Do Allan Isso não pode Não pode Até porque Em verdade Eu busco No meu psiquismo As minhas lembranças Vamos supor O senador Públios O Emmanuel Quando ele se apresenta Ao nosso querido Chico Quando ele se apresentava Ele não se apresentava Como o Manuel da Nóbriga Ou até Até mesmo No livro Renúncia Que ele foi O padre Damiano Ele fazia a questão De se apresentar Vestido E como senador Mas foi uma existência dele Isso está no psiquismo dele A forma do Allan Não está no meu psiquismo Eu não vivi essa experiência Eu não tenho como acionar isso Entende? Por isso É impossível Tomar a forma De uma outra pessoa Por exemplo Se nós temos espíritos Do mesmo grau De evolução De Emmanuel E de repente Um desses espíritos Nesse grau Poderá sim Vir Trazer uma mensagem E assinar Emmanuel Mas não é Emmanuel Mas o pensamento É como se fosse de Emmanuel Entendeu? Isso sim Eles permitem Isso pode ser feito Entendeu? Se for do mesmo nível Se for do mesmo nível Mas tomar a forma Não Não Nenhum espírito Pode tomar a forma De outro Isso pode ser muito bonito Nos filmes Mas na realidade Não pode Senão isso ia virar Uma confusão Por quê? Porque não está No psiquismo dele Se a gente pega Vou repetir O senador público Ele já teve Várias existências Depois de senador Mas ele se apresentava A Francisco Canto Xavier Ainda com a figura Do senador Mas isso fazia parte Do seu psiquismo Ele viveu Essa experiência Entendeu? Ele não pode Tomar a forma Da alívia Entende? O mesmo se dá Com o fato De número 7 Só pra você entender Quando a tia fala Número 7 É você Ah, eu não lembro Tia Aí você vai lá atrás Procura o número 7 Era o Conde D E as sentinelas Jugaram ter visto Uma noite É a Imperatriz Elisabeth Então é da Imperatriz Aí volta aqui O mesmo se dá Com o fato Número 7 Não se compreende Que Elisabeth Da Elisabeth Da Rússia Haja mandado Atirar Sobre a sua Própria imagem Mas se admite Perfeitamente Que o haja feito Contra um espírito Que tomara Sua aparência Para mistificá-la Então é isso aqui Que a gente refuta Já Não pode É por isso Que a gente tem Que ter muito cuidado Quando a gente Está estudando Porque você lê Isso aqui E se você Não estiver atenta No que você está lendo Você vai dizer Inclusive Que Allan Kardec Falou isso Você nem se tocou Que você está lendo O livro Obras póstumas E você não se apercebeu Que isso aqui É uma nota da redação Mas os espíritos Já responderam A Kardec Não sei se está Em livro dos médios Ou livro dos espíritos Que outro espírito Não pode tomar A forma De outra pessoa Em hipótese alguma Alguns espíritos Tomam às vezes Nomes Isso aí pode Que não lhes pertence E adotam O estilo E as formas De dizer de outro Para alcançar A confiança Dos médios E conseguirem Penetrar nos grupos Que haveria De impossível Se um espírito Orgulhoso Se deleitasse Em tomar a forma Da imperatriz Elisabeth Sentasse no seu trono Afim de dar Vã satisfação A seus sonhos Ambiciosos O mesmo se pode dizer Com relação A outros fatos Volto a repetir Isso é uma nota Da redação Tá Fique bem claro Damos esta explicação Apenas pelo que Possa valer Não passa para nós De uma suposição Eles mesmo estão aqui Mas eles não leram O livro dos espíritos O livro dos médios Senão eles já teriam Se deparado com isso Bastante plausível Na condição deles Acho que é bastante Plausível isso Não é a solução real Do problema Mas Qual a apresentamos Ela nos parece Capaz de esclarecer A questão De atrair para ela As luzes da discussão E da refutação Nós já refutamos aqui É sob esse ponto de vista Que a submetemos Aos nossos leitores Então ele está aqui Submetendo E nós já fizemos Uma avaliação Perante aquilo Que nós já estudamos Possam as reflexões Que provoquem As meditações A que deem Seja oportunidade Cooperar Para a elucidação De um problema Que apenas Tocamos de leve Deixando que outros Mais dignos De o fazer E dissipem As sombras Que ainda A envolvem Porque a ideia Do professor Allan Kardec Era Isso é impossível Esses contos aqui A gente entende A bicorporeidade Mas a gente não pode Aceitar Dois corpos Atuando Essa foi a colocação As anotações Do professor Allan Kardec Em relação A esses textos Que foram publicados Mas aí A editora Achou por bem Fazer esse comentário E nós também Não anuímos Com essa ideia E concordamos Ainda uma vez mais Com o professor Allan Kardec Agradecemos assim A Deus Nosso Pai E a espiritualidade Amiga Por mais esse momento De estudo E reflexão E até o nosso Próximo encontro Se Deus assim Nos permitir Se nós formos Usar a lógica O que nós aprendemos O espírito se divide Não O pensamento É um atributo Do espírito E quando nós Encontramos O fenômeno Da bicorporeidade O corpo físico Ele entra Num torpor E ele lá Se materializa Na sua condição De espírito O ser pensante Está lá Na materialização Não Num corpo Que está no torpor É de notar-se Que em todos Os exemplos Citados O princípio inteligente Se mostra igualmente Ativo Nos dois indivíduos E até mais ativo No ser material Quando o certo Era dar-se O contrário Mas o que nos parece Radicalmente impossível É que haja Antagonismo Divergência De ideias De pensamentos E de sentimento Nos dois seres Esse princípio Que é uno Tem que se conservar Idêntico Não poderia Por de um lado Haver uma vontade Que não existisse Do outro Porque enquanto O outro Estava lá sentado A imperatriz Queria que tocasse fogo Cadê o seu uno Aí Em todas Essas histórias Fantásticas Se há alguma Coisa Que se deve Guardar Também há Muitos Que repudiar Sem falar Nas que pertencem Ao domínio Da lenda Então quando ele Fala no livro Dos médicos Mas eles ficaram Dormindo E foram em espírito Visitaram E alguns médios Viram Mas um estava Dormindo Não estavam Os dois Em atividade O que o professor Allan Kardec Está aqui Indo contra É o fato Dos dois corpos Estarem em atividade Ele levantou Aqui essa hipótese Lembra que essas Observações aqui Não são de Kardec E lembra que nós Estamos lendo Obras póstumas O que está escrito Aqui o professor Allan Kardec Não pode refutar Em relação O que a editora Está escrevendo A gente tem que entender Que nós estamos Lendo um livro Obras póstumas Tá O professor Allan Kardec Já havia desencarnado E todo esse material Aqui eram anotações De Kardec E a editora Decidiu comentar Sobre homens duplos Estamos juntos Não passa para nós De uma suposição Eles mesmo estão aqui Mas eles não leram O livro dos espíritos O livro dos médicos Senão eles já teriam Se deparado com isso É por isso que a gente Tem que ter muito cuidado Quando a gente está estudando Porque você lê isso aqui E se você não estiver Atenta no que você está lendo Você vai dizer Inclusive que Allan Kardec Falou isso Mas não pode Não pode Você não pode Tomar a forma De repente eu Tomar a forma do Allan O meu perispírito Tomar a forma do Allan Isso não pode Eu busco No meu psiquismo As minhas lembranças Vamos supor O Emmanuel Quando ele se apresentava Ao nosso querido Chico Ele não se apresentava Como Manuel da Nobre Ou o padre Damiano Ele fazia questão De se apresentar Vestido E como senador Mas foi uma existência dele Isso está no psiquismo dele Nenhum espírito Pode tomar a forma De outro Isso pode ser muito bonito Nos filmes Mas na realidade Não pode Senão isso ia virar Uma confusão Por quê? Porque não está No psiquismo dele Porque a ideia Do professor Allan Kardec Era Isso é impossível Esses contos aqui A gente entende A bicorporeidade Mas a gente não pode Aceitar Dois corpos Atuando Essas foram As anotações Do professor Allan Kardec Em relação A esses textos Que foram publicados Mas aí A editora Achou por bem Fazer esse comentário E nós também Não anuímos Com essa ideia E concordamos Ainda uma vez mais Com o professor Allan Kardec 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 A CIDADE NO BRASIL